Final de Agosto é sinónimo de preparação para o regresso às aulas. E para muitas famílias isso também significa investir no primeiro computador dos mais novos. No CNN WTEC desta semana vamos perceber o que é que devemos ter em conta ao escolher um computador para a escola. Para nos ajudar temos connosco o Bernardo Almeida, especialista em tecnologia e apresentador do Tem Tudo e mais não sei o quê, o programa de tecnologia da Vorten que podem ver no YouTube. Bernardo, muito bem-vindo de volta. Muito obrigado, Eliane. É sempre um prazer estar aqui. Diz-me, o que é que vamos falar hoje? O que é que devemos ter em conta na hora de escolher um computador para o regresso às aulas? Então, a grande preocupação deve ser perceberes para que é que vais precisar do computador. Se for apenas para tirar umas notas nas aulas, para escrever um documento no Word, vai estar-te-á uma máquina fina, leve e que a bateria dura o dia todo. Já se para o teu curso tu precisares de edição de vídeo, rendering 3D, vais precisar de uma máquina bem mais potente, com processador de topo de gama, uma gráfica dedicada, com uma boa quantidade de RAM e então acho que deves começar a tua procura por aí. Então mais vale investir logo num computador melhor? Se estives a fazer uma previsão daquilo que tu vais precisar daqui a 5 anos, quando lá chegares, a máquina se calhar já não é suficiente. Portanto, acho que deves comprar, dentro daquilo que é o teu orçamento, a máquina que precisas hoje. E tu tens alguma preferência? Ah sim, tenho, mas em vez de dizer a máquina A ou B ou C, prefiro dizer-te quais é que são as características que procuraria num computador para a escola ou para a faculdade. Que seriam um computador leve, um computador cuja bateria durasse o dia todo, e isto é uma preferência pessoal minha, um computador que tivesse uma caneta. Obrigada Bernardo pelas tuas dicas e até breve. O HP Chromebook Plus pode ser uma boa opção para quem procura o seu primeiro portátil. Com o processador Intel Core i3, este computador alia um desempenho rápido e reativo a uma bateria de longa duração que pode durar até 13 horas. A placa gráfica Intel UHD com que vem equipado dispensa a necessidade de uma placa gráfica dedicada quando queremos fazer streaming de conteúdos em 4K. O Chromebook Plus da HP tem um ecrã de 15 polegadas com uma resolução Full HD e tecnologia IPS, o que garante que temos sempre uma imagem nítida a partir de qualquer ângulo de visão. Este computador vem equipado com ferramentas de edição de vídeo e fotografia e ferramentas de inteligência artificial que melhoram a qualidade das videochamadas. Além disso, é amigo do ambiente. O design deste computador incorpora materiais sustentáveis como alumínio reciclado. Hoje já não temos tempo para mais, mas espero que estas dicas tenham sido úteis. E já sabem, o CNN da Adotec volta para a semana com todas as novidades e tendências e as melhores dicas do mundo da tecnologia. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho